Oi gente, eu vou começar o vlog de leitura aí uns dias depois que eu terminei o último, que eu comecei a ler a verdade sobre o caso de Harry Kebert, do Joel Dicker. Esse autor aqui, ele é bem conhecido, eu vejo muitas pessoas falando que ele escreve thrillers assim, muito bons. Além desse livro, eu tenho outros livros dele aqui pra ler, meio encalhado, e eu queria começar por esse, então tava na hora, né, de eu desencalhar esse autor e conhecer ele. Eu não cheguei ainda na metade do livro, eu tô na página 210, que a princípio não é no final de um capítulo, eu parei assim na metade ali das coisas porque eu tava com muito sono. Ontem eu cheguei na página 210, hoje eu vou ler mais desse livro. E a história dele é narrada por um escritor, ele tá tendo aquele bloqueio na hora de escrever o seu segundo livro, e daí ele resolve visitar um amigo antigo dele, que era professor e eles se tornaram amigos. Esse amigo dele mora numa cidadezinha, que é onde vai acontecer a história, e ele também é escritor, ele tem um livro assim que foi best-seller. Daí então ele vai pra essa cidadezinha pra tentar ganhar inspiração pra escrever o seu segundo livro. O nome do protagonista é Marcos, e o amigo que ele vai visitar é o Harry Kebert, do título do livro. E daí nessa visita que ele faz nessa cidade e fica na casa do Harry, ele acaba descobrindo que o Harry teve um caso uma vez com uma menina de 15 anos. E essa menina desapareceu, é uma menina desaparecida que ninguém sabe nada sobre ela. E daí depois que o Marcos volta de viagem, eu não lembro quanto tempo passa, mas ele acaba recebendo uma ligação do Harry muito estranha. E daí ele acaba descobrindo que encontraram o corpo dessa menina enterrado no quintal da casa do Harry. E ele tá sendo então acusado de matar essa menina, o nome dela era Nola. E daí ele volta então pra cidade pra tentar juntar os fatos, fazer uma investigação por conta própria, pra provar que o Harry é inocente desse assassinato. Daí gente, eu quero dizer pra vocês que a escrita do autor tá muito intrigante. Muito, assim, você se envolve muito com a narrativa dele, ele escreve assim muito bem. O livro parece ser um livro demorado de ler, mas eu tenho a sensação que eu tô lendo mais rápido do que deveria ser essa leitura. De tão envolvida que eu tô na história. Só que assim, esse negócio da pedofilia na história tá me incomodando desde o início. Porque o Harry, na época que ele se envolveu com a Nola, ele tinha 30 e poucos anos e a Nola tinha 15 anos. E apesar de ser consentido dela amar ele, ele amarela, isso é pedofilia, gente. Isso é pedofilia, é crime. E é algo que me incomoda bastante durante a leitura, porque eu não aprovo isso, não é uma história de amor. E daí, gente, eu vejo dois finais possíveis pra esse livro. E um desses finais vai romantizar a pedofilia. Porque assim, o Marcos tá tentando provar a inocência do Harry. E ele diz que eles tiveram uma história de amor e ele, tipo, concorda com tudo. Apesar de várias pessoas ali da cidade e a polícia falar que o principal problema ali, que tá gerando polêmica, é a pedofilia dele ter se envolvido com uma menina de 15 anos. Que isso vai estragar também a reputação dele como autor. E o protagonista, tipo, meio que deletou isso e ele só quer provar que o Harry não é culpado do assassinato. E tá querendo transformar ele num herói, sabe? E eu não tô aprovando isso. E daí, eu tô esperando que algo aconteça, que mude isso. Porque se for levado isso até o fim, o livro vai estar romantizando a pedofilia. E, gente, foi aquele amor que eles já se apaixonaram à primeira vista. Um cara de 32 anos vê uma menina de 15 anos e dizer que está extremamente apaixonado por ela no primeiro dia que vê ela. Além disso, gente, o caso deles aconteceu somente em um verão, em três meses. Vocês acham que isso foi amor que aconteceu de um homem de 32 anos com uma menina de 15? Não tem, gente. Não tem como aceitar isso. Eu tô bem intrigada com a leitura. Porque muitas pessoas gostam do livro. Então, eu acredito que vai ter aí uma reviravolta bem interessante na história. Senão, gente, não vai ter como eu defender esse livro pra vocês. Eu não vou conseguir defender ele se ele continuar até o fim romantizando essa pedofilia. Aconteceu o que eu mais temia. Terminei a verdade sobre o caso Harry Kebert e eu não gostei. Será que eu vou ser a primeira pessoa a falar mal desse livro? Gente, eu só vejo as pessoas falando muito bem dele. E eu não acredito. Não tô acreditando. Aconteceu o que eu tava temendo. O livro romantiza, sim, a pedofilia. E como eu comentei com vocês, eu não estava concordando com isso. A minha esperança é que a grande reviravolta do livro fosse algo que mudasse isso. Mas não foi. É o seguinte. O thriller do livro é bom, gente. O thriller do livro é bom. O autor escreve muito bem. Isso que me decepciona mais. A investigação é bem interessante porque nós temos vários suspeitos. É uma cidade inteira praticamente de suspeitos pra morte da Lola. Então você vai encaixando as peças pra descobrir o que aconteceu naquele dia que ela desapareceu. E sei lá, gente. Até se não tivesse a pedofilia, eu não sei se eu ia gostar tanto desse final também. Mas como eu fiquei focada nisso daí, me atrapalhou bastante também pra gostar do final da investigação. Eu descobri que ele é baseado em Lolita. Vocês conhecem, né, o livro clássico Lolita. Que também nós temos um pedófilo contando a sua história de amor. E assim, eu ainda não li Lolita. Eu acho que eu vou ler um dia, por ser um grande clássico. Mas eu não vou romantizar a pedofilia. E eu fico pensando como é que as pessoas leram o livro sem se incomodar com isso. Sem mencionar, sabe, essa parte, pelo menos. Você pode ter gostado do livro, mas pelo menos você tem que mencionar isso, sabe? Porque é algo que a gente não aprova. E como eu falei pra vocês, mesmo que eles tivessem idades apropriadas pra um relacionamento, o amor deles não convence. Porque aconteceu em pouco tempo. Então, essa foi a minha decepção com o caso de Harry Kebert. E eu sei que eu posso ganhar alguns haters por isso. Porque eu acho que eu sou a única pessoa aí que está falando mal desse livro. Não sei. Algumas pessoas vieram falar comigo quando eu falei lá no Instagram. Que não gostaram do livro também. Mas ninguém me falou isso quando eu falei que ia ler o livro. Por isso que eu fiquei muito chocada. Eu tenho outros livros do Joel Dicker, que é essa pessoa aqui, pra ler. Eu tenho o livro dos Baltimore. O Dia dos Nossos Pais. Alguma coisa assim. Eu tenho esses dois livros aqui que eu comprei numa promoção de 10 reais. E olha o erro que eu fiz. Ter comprado esses livros sem conhecer o autor. Então, gente, eu vou me desfazer desses livros. Porque são livros que não me despertam curiosidade. E agora que eu tô meio assim, não adianta eu forçar a ler esses livros. Então, eu vou me desfazer deles. E se eu for dar uma chance pro autor, eu vou ler um novo livro dele. Que é aquele que saiu no Clube Intrínsecos. O Desaparecimento de Stephenie Meyer. Acho que é assim o nome do livro. Se um dia eu for dar uma segunda chance ao Joel Dicker, vai ser com esse livro. Tá bom? E eu nunca mais vou comprar uma tonelada de livros de um autor que eu nunca li nenhum livro. Eu lembro que eu fiz isso com o Stephen King. Mas daí depois eu me redimi com o Stephen King. E assim, vamos comprando um livro por vez que eu acho que é melhor. Eu terminei Tormenta de Fogo bem rapidinho, em três dias. Eu pensei que eu fosse gostar mais do livro. Eu acho que ele é um livro quatro estrelas. Não foi um livro cinco estrelas. Porque eu esperava, assim, mais coisas nesse livro. E ele não entregou tanta coisa que eu queria. Ainda tem muita coisa pra ser concluída. Muita coisa pra ser revelada aí no último livro. O legal desse livro é que eles vão pra outra cidade. E nesse outro lugar, gente, é assim, algo bem fascinante de ler. Parece, assim, um lugar bem legal quando você chega. E daí você vai desconfiando, sabe, de muitas coisas. Porque parece tudo tão perfeito. Daí os personagens desconfiam de muitas coisas. E você vai desconfiando de tudo ao longo da leitura. E também nós temos novos personagens aqui. Que são bem legais, assim. Eu acho que o que eu mais tô gostando nessa trilogia são os personagens. São os poderes também dos épicos. É algo que eu gosto bastante de acompanhar. E aqui nós temos algumas novidades. Então é muito legal de acompanhar isso. E o final, o final. Você fica doido, sabe, pra ler o último livro. E eu vou ler ele logo. Já comprei ele. Eu vou finalizar essa trilogia em breve. E contar pra vocês melhor sobre ela. Outra coisa legal nesse livro também é que tem uma tecnologia. Bem interessante. Porque os executores possuem algumas tecnologias diferenciadas. E aqui nós temos uma tecnologia que se destaca bastante. Porque é o protagonista que usa ela. E é uma coisa, assim, que eu queria muito pra mim. Mas tem algumas coisas que eu quero encontrar aí no terceiro livro. Então eu tô com bastante expectativa de gostar mais do terceiro livro. E aí tô me divertindo bastante. É tão bom, né, encontrar uma nova série que você gosta de acompanhar. E eu tô gostando muito de não deixar as minhas séries paradas. E já ler, assim, um livro um atrás do outro, assim, pelo menos um por mês. Eu acho que vou fazer isso a partir de agora. Não vou mais esperar tanto pra ler os livros. Se tem o próximo, né, vocês me policiem a respeito disso. Porque agora nos próximos meses eu vou tentar finalizar as séries que eu tenho aqui começadas. Vamos ver se isso vai dar certo. Daí agora, gente, que eu terminei Tormenta de Fogo. Eu vou terminar Mulherzinhas também. Que é o nosso livro do Clube de Leitura de Clássicos que estamos lendo em junho. Eu vou ler a terceira meta pra conversar com o pessoal lá do grupo. Mas logo eu já vou dar continuidade e terminar o livro. Porque eu tô muito ansiosa pra terminar ele. Tá sendo uma leitura que eu tô gostando bastante até agora. Eu terminei a terceira meta de Mulherzinhas e logo já engatei na última meta e já concluí o livro. Ele é um livro dividido em duas partes. Na primeira parte nós temos as irmãs mais novas. Algumas na adolescência, outras já jovem. E a segunda parte tem a intenção de mostrar elas mais adultas, né. Mostrar ali como que termina a história delas. E nessa segunda parte os anos também vão passando muito rápido. Você vai pro outro capítulo, parece que já passou um bom tempo. E daí eu senti que a história ficou muito diferente. E daí também, gente, parece que a história mudou completamente. Tudo que você esperava na primeira parte do livro, como você imaginava que seria o final delas, parece que mudou tudo. O final é muito diferente do que você espera quando você começa a ler o livro. E eu acho que por isso que o livro acaba decepcionando algumas pessoas. Eu me decepcionei um pouco com o final, porque teve uma coisa ali que eu não gostei muito. E eu acho que daí essas mudanças, assim, foram muito bruscas. Foi difícil de se acostumar, sabe, na segunda parte. E a primeira parte do livro é incrível. Eu gostei muito delas mais novas. Foi a minha parte favorita. E por conta dessa primeira parte, não tem como eu dizer que eu não gostei do livro, sabe. Eu gostei muito do livro, por causa dessa primeira parte que me conquistou bastante. E na segunda parte tem coisas legais, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas muito diferentes do que a gente esperava. Então por ter sido bem diferente, eu acabei tirando uma estrela da minha avaliação. E dei quatro estrelas pro livro. Acabou sendo um livro no fim, assim, no geral, que eu gostei bastante. A minha personagem favorita do livro foi a Jo. Eu acho que ela é meio que a protagonista ali. Parece que ela é inspirada na autora mesmo. Então ela acabou se destacando mais e é a personagem que você mais se envolve aqui na história. Tem uma outra personagem muito fofa também, que é a Betty. E a Amy é uma personagem, assim, que é difícil você gostar dela. Então, gente, cada uma das irmãs tem uma personalidade diferente. Eu quero ver agora isso nas telas. Eu quero ver o filme que saiu. Tô bem curiosa pra ver a atuação das atrizes, né, como as irmãs agora que eu conheci através do livro. E eu tenho que esperar agora até domingo, que é a discussão final sobre o livro, pra ver o que as meninas acharam. Eu já vi algumas comentando que também já terminaram e que não gostaram do final e tal. Mas eu vou fazer uma resenha desse livro aqui no canal, mais completa, contando melhor pra vocês como que foi a minha leitura desse livro. E se você quiser participar da próxima leitura do Clube de Leitura de Clássicos, ela vai começar no dia 1º de junho. E o livro que nós vamos ler em junho é o Corcunda de Notre Dame. Nós vamos ler o livro durante todo o mês, então tem metas semanais. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição, caso você não esteja no grupo. Tem o link do grupo também pra você entrar e participar. E é muito legal, gente, ler clássicos numa leitura conjunta. Porque se você não é acostumado a ler clássicos, vai acabar sendo uma leitura bem diferente pra vocês. E vocês vão se surpreender. E vão pegar várias coisas que, às vezes, você não percebe durante a leitura que outra pessoa percebeu. E conta lá pra vocês, então é muito legal. Entrem lá no grupo e participem com a gente. E se você não quer participar dessa leitura, mas pretende participar de outras, tem o cronograma aqui na caixa de descrição também das próximas leituras. Se você encontrar alguma que te interesse, é só ficar de olho nos vídeos aqui do canal, que eu sempre aviso quando começar essa leitura. E a minha próxima leitura vai ser Boy Erased, Uma Verdade Anulada. Esse livro aqui, gente, é um dos encalhados aqui da minha estante. Vocês sabem que eu tenho aquele projeto de aniversário do livro, que eu não deixo os livros fazerem aniversário de um ano. Não deixo eles ficarem parados a mais de um ano aqui, pra não acumular muitos livros. Então por isso que eu vou ler ele, pra desencalhar. E esse livro aqui, gente, é uma autobiografia. E eu não sou muito acostumada a ler autobiografias, mas o tema que ele aborda me chamou muita atenção, porque o autor, ele conta a experiência dele, que ele passou por uma instituição de cura gay. Daí isso me interessou muito pra descobrir mais sobre a história dele. Teve um filme desse livro, mas mesmo assim, o livro não foi muito comentado. Eu não vejo mais as pessoas comentando sobre ele. Mas eu acredito que a história dele é muito, assim, comovente. Tô bem curiosa pra ler. Mas não bastava apenas questionar nossas crenças. Era necessário estar disposto a sofrer mudanças extremas e deixar para trás pessoas que podiam atrapalhar nosso desenvolvimento, que nos lembravam do nosso passado. Tínhamos que ser capazes de abrir mão de qualquer ideia que tivéssemos a respeito de nós mesmos antes de chegarmos à A.E.A. Gente, eu comecei. Mais duas leituras. Eu tô lendo, então, três livros ao mesmo tempo. Porque Boy Erased tá sendo uma leitura, assim, um pouco difícil. Eu estou na página 150 do livro. Ele conta muito sobre o passado dele, sobre a família dele. E daí, às vezes, isso muda, assim, drasticamente aqui na narrativa dele. E daí eu me senti um pouco perdida, assim, na história. Parece que ele... como é que eu vou dizer? Ele se desvia da narrativa. Eu tive essa impressão, sabe? Que ele tá contando uma coisa, daí de repente ele desvia e conta outra coisa. Daí eu tava achando meio difícil essa leitura e resolvi começar outros livros. Então, eu comecei Frank e o Amor, da David Yun. Faz tempinho que eu tenho esse livro aqui. Eu acho que eu recebi no Clube Scooby em novembro. E eu não vi as pessoas falando sobre esse livro. Acho que por isso que eu não tive vontade de ler ele ainda. E eu estou na página 97. E nesse livro aqui, gente, ele é um romance proibido, digamos assim. Porque o Frank, ele é coreano. Ele vem de uma família bem tradicional coreana. Os pais dele nem falam o inglês direito. E daí eles almejam que o Frank case com uma moça coreana um dia. E o Frank tem muito medo disso. Porque a irmã dele não seguiu essa regra que eles tinham ali na família. E ela foi deserdada da família. Ela não conversa mais com os pais dele e tal. Saiu de casa e o Frank não quer que isso aconteça com ele. Porém, gente, eu tô contando bem animada pra vocês. Só que eu não tô curtindo muito o livro. Porque parece que a história não tá me pegando. Eu não tô tão presa na história como eu pensei que fosse ficar. Porque é um romancezinho jovem, né? Daqueles que eu gosto. E ele trata, né? Sobre esses outros temas de cultural, né? Do Frank. Mas parece que a história não me pegou ainda, né? Talvez esteja no começo ainda. Mas não tá funcionando comigo como eu imaginava. Então precisa ser desenvolvido melhor pra não ficar um livro meio vazio, eu acho. E o outro livro que eu comecei, gente, foi Good Humans, do Neil Gaiman, com Terry Pratchett. Eu tenho esse livro com a capa da série. Eu não gosto de livros com capas de filme, capa de série. E eu estou na página 70 do livro. Sei lá, também tá sendo um livro que não me pegou ainda no começo. Ele é meio doidinho, assim, sarcástico. E tem notas de rodapé. Vocês acreditam que tem umas notas de rodapé com comentários? Tipo... Nevernight. E eu não tô lendo essas notas de rodapé. Porque eu acho que eu acostumei com Nevernight. Que eu pulei. E é que eu tô pulando sem querer também. Juro pra vocês que eu tô pulando sem querer. Quando eu vejo... Ah, eu acho que eu não li a nota de rodapé. Daí eu volto, dou uma olhada por cima. Vejo que não tem nada a ver. E não tô lendo a nota de rodapé. Tô lendo aí os três livros ao mesmo tempo. Vamos ver no que vai dar aí. Essa mistura aí de leituras. Mas são três livros bem diferentes um do outro. Um é mais pesado, né? Uma história real. O outro é um jovenzinho. Romancezinho. Esse terceiro livro é uma fantasia. Onde nós temos um anjo e um demônio. Que se juntam pra impedir o apocalipse. O anticristo está na Terra. E eles vão tentar, de alguma forma, impedir que o apocalipse aconteça. Porque eles gostam muito de viver na Terra. Eles não querem viver a eternidade, né? Que vai ter ali depois do apocalipse. Eles querem viver como os humanos vivem, né? Então, a princípio parece ser uma história divertida. E depois eu quero assistir a série de TV. Muitas pessoas me falaram que o livro é meio chatinho. Que a série é melhor. Não tô com tantas expectativas assim pro livro. A A.E.A. me dizia diariamente que perder minha própria identidade significava ganhar virtude. E ganhar virtude significava se aproximar mais de Deus. E por consequência do meu verdadeiro eu celestial. Mas os meios para aquele fim, o ódio de si, a ideação suicida, os anos de falsos começos, podiam fazer com que nos sentíssemos mais solitários e mais distantes de nós mesmos do que nunca. No processo de purificação, corríamos o risco de apagar cada detalhe que já havia sido importante para nós. Terminei Boy Erased. E é muito difícil avaliar um livro que não é ficção. Porque é a história real do cara, né? Como que eu vou avaliar isso? Não tem, né, gente? Mas, digamos, avaliando então a narrativa dele como escritor. Eu acho que é assim que nós devemos avaliar biografias. Porque não tem como você avaliar a história, né, gente, da pessoa. A história é muito comovente, gente. O que ele passou, assim, ele tem uma história em tanto pra contar, né, pras pessoas. E ele tinha que contar aqui nesse livro. Então você se comove bastante. Tem muita coisa, assim, que eu marquei aqui. Até li uns trechinhos pra vocês no vlog. Dava pra entender muito bem tudo que ele passou. Ele conseguiu se expressar bem, assim, expressar os sentimentos e as angústias que abalou ele, né, durante esse tempo. Mas a forma que ele contou a história eu não curti tanto. Principalmente porque ele desvia muito da proposta do livro. A proposta do livro era mostrar, né, como que funcionava essa instituição que promovia a cura gay, né. O autor tinha a proposta desse livro de mostrar, né, como que funcionava e o que ele passou durante esse tempo. Mas vocês acreditam que só tem 10% do livro em relação a isso? Então eu acho que isso que me surpreendeu mais durante a leitura. Porque eu esperava muito mais a história em volta disso. Só que o que aconteceu mesmo durante esse tempo que foi pouco tempo. Eu não me lembro agora quanto tempo foi. Mas eu lembro que foi pouco para o que eu esperava do tempo que fosse. O livro é mais focado sobre quem ele é, sobre o passado dele, sobre como que surgiu, né, a ideia dele se inscrever nessa instituição. Que é o que se chamava Amor em Ação, com a sigla A-E-I, em português, né, não sei como que ficou em inglês. E também fala muito sobre a família dele, porque ele era uma pessoa muito religiosa. Ele se sentia muito próximo de Deus. O pai dele era pastor, então ele vem aí, né, de uma família muito religiosa. E ainda com um peso muito em cima dessa família, né, porque ele é filho de pastor. Daí a partir do momento que ele percebe que ele gostar de outros homens seria um pecado. Seria contra a vontade de Deus. E depois de um abuso que ele acaba passando na faculdade, e as pessoas acabam descobrindo sobre isso. Ele meio que se sente pressionado a mudar isso. Mudar, né, porque a gente sabe que não tem como. E foi escolha dele. Meio que tinha essa pressão em cima dele, e ele resolveu por conta própria testar, né, a cura gay. Então, isso é extremamente interessante. É bem interessante acompanhar a história dele, a história da família dele. Só que, como narrativa, como o que eu estava esperando como leitora, não atendeu as minhas expectativas. Ele desviava muito do tema principal do livro. Refletia sobre muitas outras coisas que eu até acabava me perdendo aqui durante a história. E por conta disso, eu dei três estrelas pro livro, infelizmente. Mas, lembrando pra vocês que eu não tô avaliando a história dele, né, gente. Não tem como avaliar a história real de uma pessoa. É a construção ali dele como escritor da sua própria história. Ai, gente, é muito difícil. Eu não queria ter dado essa nota baixa. E daí, então, eu vou agora finalizar Frank e o Amor. E não tá sendo fácil, porque eu já avancei aí mais algumas páginas. E não mudou pra mim o que eu tava pensando. Ai, gente, eu tô sentindo falta, assim, de um desenvolvimento melhor aqui da história. Parece tudo tão simples, assim, tudo... Muitos diálogos simplesinhos. Eu não tô gostando dos diálogos desse livro. Até a respeito dos pais dele. Eu acho que o autor ter colocado os pais dele não falando muito bem o inglês. Não deixou a conversa entre eles, assim, tão interessante, sabe, durante a leitura. Porque eles falam tudo errado. E daí, parece que não desenvolve. Sei lá, gente, eu tô achando muito estranho esse livro. É muito diferente do que você espera no começo da leitura. Ele não é um romance, sabe? Ele quer abordar outros assuntos. E mudou aqui na história. Eu não sei onde essa história vai parar agora. Eu não sei onde essa história vai parar agora. Eu não sei onde essa história vai parar agora. Eu não sei onde essa história vai parar agora. Gente, eu vou interromper o vlog pra contar uma novidade pra vocês. Vocês estão vendo um botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro? Agora você pode ser membro do canal e receber conteúdos exclusivos. É uma assinatura que você vai pagar R$7,99 por mês e você pode cancelar a qualquer momento, não tem nenhum compromisso. E dessa forma você vai estar contribuindo, você vai estar apoiando o conteúdo aqui do canal, vai estar apoiando o meu trabalho de uma forma muito significativa. E você vai receber em troca algumas recompensas. E eu coloquei como recompensa, por exemplo, assistir vídeos antecipados, você vai poder assistir os vídeos antes de todo mundo. Também vai ter um grupo exclusivo para os membros lá no Telegram, onde eu vou poder ficar mais pertinho de vocês. Mas a recompensa mais legal que eu separei para os membros é que eu vou escolher um livro todo mês pra lermos juntos. Vai ser um clube de leitura exclusivo para os membros. E daí vai ter uma live exclusiva também para os membros sobre esse livro. Então vai ser bem legal e agora no mês de junho eu escolhi ler Verity, da Colin Hoover, porque eu ainda não li. Era pra estar na TBR desse mês, mas deu problema aí na entrega do meu livro, então ele ainda não chegou. E daí eu separei então pra ler Verity com os membros do canal. Então é uma novidade bem legal, que se você tem interesse em apoiar e receber conteúdos exclusivos, agora está disponível essa nova ferramenta aqui no YouTube. Então vamos voltar com a programação normal do vlog. Ah, eu terminei, Frank, o amor na insistência. Não adiantou, gente. Mais pra frente ali do livro eu não consegui me conectar com a história. Eu não consegui gostar tanto dela, sabe? Como eu imaginei que fosse gostar, porque o livro, ele aparenta ser de romance, mas tem umas mudanças assim na história. E há umas mudanças até legais, até que eu concordo. O livro não aborda só o amor de casal. Ele aborda o amor de diversas formas. O amor da família, o amor entre amigos. E daí ele fala muito também da parte cultural, fala sobre o racismo, ele levanta várias questões de pessoas não brancas. O amigo do Frank é um menino negro também, então ele compartilha várias coisas também aqui na história que agrega a história do Frank. O livro tinha tudo pra ser bem interessante, mas eu não sei, eu acho que foi a escrita do autor, sabe? Que eu não gostei. Os diálogos eu achei assim muito simples, e não eram diálogos assim que me faziam refletir, que me faziam sentir que eu tava me conectando com os personagens. Como ele teve essa mudança na história, o romance perdeu muito o foco. E daí parece que tudo foi perdendo o foco ao longo da leitura, eu não sei, gente. Eu acho que tem mais a ver com a escrita do autor, porque a história é pra ser legal. Mas o jeito que o autor construiu aqui não me conquistou, e eu achei o livro muito sem graça. A história acabou ficando sem graça pra mim, eu não imaginava que isso fosse acontecer por causa do tema que ele aborda. Sabe que, parando pra pensar, até é meio parecida com a escrita da Nicola Jung, que é a esposa do David Jung. Os dois livros dela são livros que também não foram lá aquelas coisas pra mim, foram livros legaizinhos. Então, sei lá, gente, eu tava com muita preguiça de ler o livro também. Eu acho que eu tava sentindo preguiça de ler ele depois que eu vi que eu não tava me interessando pela história. Sabe quando bate aquela preguiça de, ai, vou ter que ler aquele livro e tal, mas eu não tava gostando? Será que eu termino ele mesmo? E eu quase ia abandonar ele. Mas daí eu não abandonei, porque o outro livro que eu tinha que ir pra ler, eu deixei lá no outro quarto o livro. É Good Humans, que eu mostrei pra vocês. Eu também tava com preguiça de ler ele. Porque muitas pessoas me falaram que ele não é tão bom, que ele é muito lento, que a série é melhor. Daí eu comecei, ele vi, assim, que não me pegou tanto, assim, nas primeiras páginas, né? E daí eu também tô com preguiça de ler o outro livro. E daí eu não queria começar um livro novo também ontem. Então, só me restou terminar Frank e o Amor. Então, eu terminei ele, assim, na insistência. E foi um livro bem mediano pra mim. Na verdade, abaixo da média. Eu vou dar duas estrelas pra esse livro, porque... Muita preguiça. Muita preguiça desse livro. E eu não sei, gente. Talvez eu esteja entrando em uma ressaca literária. Eu até compartilhei isso lá no meu Instagram, pra ver o que o pessoal acha. E se você não me segue lá no Instagram, me siga. Porque, assim, gente, tá me dando muita preguiça de ler esses livros, que eu tô achando mais ou menos. E daí, eu não sei o que eu faço agora, hoje. O que eu faço hoje? Se eu começo um livro novo. Daí, eu recebi uma dica lá no Instagram. Pra assistir a série de TV do Good Humans. Pelo menos o primeiro, o segundo episódio. Pra ver se eu me animo a ler o livro. Porque parece que a série segue bem certinho os acontecimentos do livro. Então, eu tô pensando em assistir um episódio, ler um pouquinho do livro. E alternar, assim, pra ver se a leitura melhora. Não sei, gente. Mas, pelo menos, o primeiro episódio eu vou ver hoje. Pra ver se me dá uma animada. Pra eu continuar a leitura desse livro. Que eu tô com muita preguiça. E eu não sei. Se não der certo, daí, talvez eu esteja entrando numa ressaca literária mesmo. E se der certo, talvez eu fiquei numa mini ressaca literária. Gente, eu nunca entrei numa ressaca literária. De ler os livros, sabe, e não conseguir. Porque, quando eu não leio, é porque eu não quero. Então, nunca aconteceu de eu ler mesmo os livros. De forçar a ler e não conseguir. E é o que tá acontecendo, parece, agora. Porque eu tô achando que vai acontecer isso com o Good Humans. E daí, talvez, eu abandone o livro. Tava, eu tô na dúvida também se eu vou abandonar ele. Caso a leitura não ande. Gente, eu tô com muitas dúvidas hoje. E, assim, ó. Eu tô falando com vocês de boa hoje. Mas, assim, por dentro. Eu não tô me sentindo bem. Não tô, gente. Não tô. Hoje, assim, ó. Foi um caos. Um caos nesse país. E, assim, é uma coisa que tá, sabe, acumulando aí do mês inteiro. E eu acho que é isso também que tá me incomodando bastante aí. Que eu não tô conseguindo nem ler. Começando, gente, pelo Menino Adriel. Vocês conhecem o Menino Adriel? Ele tem 12 anos. Ele tem um Instagram literário. Ele já fala de livros com 12 anos. E agora ele tem um canal aqui no YouTube também. Vou deixar aqui nos cards pra vocês se inscreverem. E, gente, ele recebeu mensagens racistas. Mensagens nojentas, repugnantes. Gente, um menino de 12 anos. Que é pra ser uma inspiração pra várias pessoas. Que dá orgulho, sabe? De ver ele nessa idade já lendo e compartilhando o seu amor pelas leituras com muitas pessoas aí na internet. E ele recebe isso em troca, sabe? Eu fiquei indignada com isso. Isso me deixou muito mal. E daí, gente, depois vem a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. E que movimentou, assim, o mundo inteiro. Movimentou muito manifestações lá nos Estados Unidos. E em meio a uma pandemia, gente. Foi necessário fazer manifestações em meio a uma pandemia. Vocês têm noção da gravidade disso? Nenhuma pandemia parou esse tipo de violência. Isso foi movimentando aí o mundo inteiro. E chegou aqui no Brasil hoje. Teve manifestação contra o racismo. Teve manifestação a favor da democracia hoje em São Paulo. E quando você abre lá as notícias, gente, é cada foto, cada vídeo, cada coisa absurda. E, sabe, isso me deixou muito mal hoje. Então, hoje parece que acumulou muitas coisas. Muitas coisas aí ao longo da semana. E assim, é só desgraça. É só notícia de desgraça o mês inteiro. E, sabe, isso tá me mexendo muito comigo. Então, eu quero aproveitar e finalizar esse desabafo falando pra vocês que eu apoio a luta contra o racismo. Eu apoio a luta contra o fascismo. Então, se você é uma pessoa que apoia as atrocidades do governo Bolsonaro, sinta-se à vontade pra se desinscrever do canal. Isso não me afeta de jeito nenhum. A gente já tá sofrendo com a morte de milhares de pessoas aqui no Brasil por causa da pandemia. E ainda temos que enfrentar esse tipo de coisa. E, infelizmente, eu vou ter que finalizar o vídeo dessa forma. Então, se você ainda não saiu do vídeo e concorda com tudo que eu falei, curtam o vídeo também. Se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Ah, e me sigam no Twitter, gente. Eu tinha parado de divulgar o meu Twitter depois da minha volta porque eu não tava movimentando mais as coisas lá. Mas agora, praticamente, eu tô entrando lá todo dia. Então, vocês podem me seguir por lá também. Gente, eu não finalizei o vlog ainda. Vou aproveitar que eu ainda não terminei de editar o vídeo. E vou finalizar o vlog hoje. Eu tava finalizando ontem, mas eu quero contar mais uma coisa pra vocês. Que eu assisti um episódio da série do Good Humans. E eu gostei muito, gente. A série é muito legal. Eu gostei muito porque os atores também são fantásticos. E parece que eu entendi melhor também o que tava acontecendo. Teve uma cena ali que eu fiquei meio confusa. E parece que na série eu entendi melhor. E daí, o que aconteceu nesse primeiro episódio que eu assisti, era bem certinho o que eu tinha lido no livro. Então, isso me deixou muito animada pra continuar a ler Good Humans. E daí, ontem até, eu já consegui ler mais um pouco do livro antes de dormir. Então, eu vou dar continuidade nessa leitura. Dessa forma, aos poucos. Eu não vou pegar e ler o livro tudo de uma vez. Eu vou ler um pouquinho, daí eu assisto um episódio. No outro dia eu leio mais um pouco. E vou fazendo assim pra ver se eu aproveito melhor a história. E vocês vão saber dessa conclusão aí no próximo vlog. Então, estou finalizando agora. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!